De volta aqui com bem assim para a gente fechar o programa desta sexta-feira tem que ter agenda cultural durante esse mês o Breno está de férias, mas não tem problema tá, eu estou aqui para te passar todas as informações de boa, sem problema nenhum. Tem vinheta, então joga aí a vinheta rapidinho agenda cultural. Eu estou começando a achar que o problema dessa vinheta é comigo mesmo e com o Breno talvez seja comigo, mas enfim gente, não ia, não ia, quase que não ia, mas foi e vamos embora começar sexta-feira hoje dia 17. Seguinte, eu sei né que o ano mal começou, que a gente já está falando aqui de carnaval, mas ó, quem gosta mesmo é do forró, quem gosta mesmo é do clima de São João, não tem problema. Hoje lá no Maicai tem cavalo de pau, mas mais forrózão das antigas a partir das 23h30, tá certo? Junta a galera e só vai curtir os pontos de vendas, são lá no Maicai, no Canoa e também pelo aplicativo do Maicai Maceió. E a lista feminina ela é limitada, tá, pelo aplicativo, é só você buscar lá. E agora a gente vai curtir um pouquinho aí, só um trechinho de forrózão das antigas, coloca aí. Sonhei com essa paixão, por isso me abençoe. Muito bom, então fica essa dica, tá, forrózão das antigas mais cavalo de pau, hoje sexta-feira lá no Maicai. E tem lista feminina pelo aplicativo, agora é limitada, corre logo pra garantir a tua vaga, tá? A gente já falou aqui, né, mas eu só vou reforçar, hoje também, a partir das 20h, lá na Vila Niquim, na Barra de São Miguel, vai rolar Paralamas do Sucesso, tá? Além do trio, tocam também a banda Som de Vinil, que a gente recebeu aqui, né, logo no começo do programa de hoje, que fará um especial Legião Urbana e Barão Vermelho, e a banda 082, eu até errei, né, eu falei a 382, não, é 082, que tocará Titãs e Capital Inicial, tá certo? Então, só um trechinho de nada aí do Paralamas, o pessoal já ia começar a esquentar até mais tarde. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou, você quis não saber, o que houve de errado, e o meu erro foi querer, que estará seu lado, eu posso aliviar, é a beleza, é tudo que eu vou ligar, eu dizia o seu nome, e a banda errou em mim, mesmo querendo, eu não vou enganar, eu conheço os espaços, vejo seus erros, não há nada de novo. Ainda somos iguais, grande clássico, banda para lamas do sucesso. Agora, se você não quer ir lá para a Barra de São Miguel, se você não gosta de forró, não tem problema, tem programação aqui, junta aí no mesmo combo o nosso pub queridinho e a nossa banda queridinha, eles que estiveram aqui na primeira edição do Bem Assim ao Ardes, eu sempre vou enaltecer esses dois. Pois é, sexta-feira é dia de rock, a banda Refuse comanda a vibe e mandou avisar que vai ser massa, tá? Partiu Lord Nelson mais tarde, a partir das 20 horas, ingressos como sempre no site do Lord Nelson ou também lá na hora, é só você chegar cedo. Por favor, vou dar Refuse. 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 you hair down to his knees? Got to be a joker, carry Jesus do white plea. E vai no chuchan he got Toucan football he got Mão e finger he shoot Coca-Cola he said I know you You know me One thing I can tell you is You've got to be free Come together Right now Only Muito que bem! Agora vamos pular pro sábado, né? Fechamos a sexta-feira, agora partiu sábado E a gente volta pro clima de carnaval, gente Porque tá a contagem regressiva Pra um dos melhores bailes carnavalescos Daqui do nosso estado Que é o baile vermelho e preto Então dia 18 de janeiro de 2020, sábado Lá no Tênis Club Amanhã, sábado, a partir das 22 horas Baile vermelho e preto Joinha! Muito que bem! Vamos lá! Seguindo aqui, ó! Agora vamos mudar de novo Já mudou de novo aqui o ritmo Já mudou de novo o clima Pra quem curte balada eletrônica Sábado também, a partir das 22 horas Vai rolar Sansara Livi E uma das atrações anunciadas É o DJ Internacional Maze Eu acho que é assim que é o nome dele O DJ Internacional Maze O DJ Internacional Maze O DJ Internacional Maze É o DJ Internacional Maze Mais informações lá no Instagram da Sansara Livi Sábado a partir das 22 horas, tá? E aí, olha só Imagina aí Verão Barra de São Miguel Permuda Vestidinho leve Sandália de dedo Todos os amigos reunidos E o Tiaguinho fazendo aquele pagodê pé na areia Pois é Agora sim Começou pra valer o verão, né? Anota aí então na agenda Dia 18 de janeiro Na Barra de São Miguel Vai rolar Tiaguinho Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Dá um chocolate quente Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Ler a minha lente Maravilhoso! Pois é Barra de São Miguel e o Tiaguinho A realização é do Maiká Então mais informações Corre lá pra falar com eles, tá? Pelo Instagram Seguinte, cinema Eu separei dois grandes destaques, tá? Porque realmente não deu para escolher E aí você escolhe o que é que você quer Curtir Eu vou pedir pra o Josi já ir colocando o vídeo do trailer Só um trechinho enquanto eu vou falando A gente começa com esse daí, ó Que é Diumandi Próxima fase, tá gente? Tentando revisitar o mundo de Diumandi Spencer decide consertar o jogo de videogame Que permite que os jogadores sejam transportados ao local Logo, o quarteto formado por Smulder Muzi, Shelly e Ruby Ressurge agora comandado por outras pessoas Os avôs de Spencer e Friede Que assumem as personas de Bravestone e Finbar Enquanto o próprio Friede agora está sobre a pele de Oberon Então, essa é uma das grandes É um dos grandes destaques Desse final de semana E aí o outro filme que eu queria falar para vocês também Que está super em alta nessa estreia da semana É O Escândalo, tá gente? O pessoal está falando muito desse filme Um gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News Roger Ailes Tem o seu poder questionado e sua carreira derrubada Quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual No ambiente de trabalho Esse daí promete Até porque esse tema, né? Está muito em alta Falar sobre assédio sexual Então, se você não se interessa por Dilmand Não gosta daquele suspense, daquela ação Bem, fica aí então essa dica para você curtir O Escândalo Esse é o nome do filme Muito que bem Encerrou por hoje a nossa agenda cultural O programa foi bem agitado Com muita informação Espero que você tenha gostado Foi muito dinâmico Enfim Conto com você Está a partir de segunda-feira 9h30 da manhã ao vivo No final de semana Você também pode continuar acompanhando a nossa programação Só que vai ser reprise Grande beijo Maravilhoso final de semana Curta ou descanse Enfim, aproveite Tudo sempre com muito juízo e consciência Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto